Olá, meu nome é Ernest, sou médico cardiologista e venho mais uma vez falar com você sobre um assunto importante na área da cardiologia. Hoje vamos falar sobre o marcapasso. O marcapasso é um pequeno aparelho que é implantado cirurgicamente debaixo da pele no tórax e ele tem um eletrodo que é colocado diretamente dentro do coração. Tem uma bateria que pode durar até 12 anos. Ele tem sido cada vez mais usado principalmente em arritmias que cursam com batimentos cardíacos abaixo de 40 batimentos por minuto e que tem sintomas como tonturas graves, sensação de desmaio e que pode levar até a morte. Temos também o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantado, que é um tipo de marcapasso que detecta arritmias graves, que dão choque diretamente dentro do coração, como aqueles cardiodesfibriladores usados em pronto-socorros, que dão choques para reanimar um paciente em fibrilação. Alguns cuidados devem ser tomados após o implante de marcapasso, como manter sempre dentro da carteira uma cópia do documento do marcapasso com todas as informações contidas ali sobre o aparelho. Devem ser mantidas todas as medicações que o paciente fazia uso antes e após o implante do marcapasso.